Termina o primeiro capítulo da final da Copa do Brasil 2024. Três para o Flamengo, um para o Atlético. Entusiasmo e confiança de um lado. Vamos ao Flamengo! Vamos ser campeões ao Flamengo! Fé e esperança do outro. Fé, agredido! Fé, agredido! Nós vamos nos agarrar muito forte a isso. Trabalharemos durante a semana com a esperança de que podemos conseguir. Para o jogo de volta, para mim, é como se fosse 0x0. A vitória no Maracanã garantiu ao Flamengo a possibilidade de perder por um gol de diferença hoje em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro será campeão da Copa do Brasil se ganhar por pelo menos três gols de vantagem. Se o Galo vencer por dois gols, a decisão será nos pênaltis. Controlar a ansiedade e cuidar da condição física dos jogadores foram desafios para os técnicos nessa semana. Atlético e Flamengo viajaram para jogar pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira. Gabriel Milito escalou a equipe reserva contra o Atlético Goianiense. E o Galo perdeu por 1x0 para o Lanterna do Brasileirão. Com certeza a derrota nos afeta muito. E agora é se concentrar na final. O Flamengo usou um time misto com alguns titulares contra o Cruzeiro e venceu por 1x0. A vitória é sempre importante. Com a camisa do Flamengo, você sabe que independente contra quem você joga, o campeonato que for, você sempre tem uma responsabilidade muito grande de representar. Felipe Luiz nunca escondeu o amor pelo time do coração. Sou flamenguista desde pequeno, então fica tudo mais fácil. Ele foi jogador do rubro-nego por cinco temporadas, até se aposentar no ano passado e virar técnico das categorias de base do clube. Com a demissão de Tite, assumiu a equipe profissional há dois meses e com apenas nove jogos pode conquistar a primeira taça. Sou fissurado por tentar conquistar títulos, ganhar medalhas e fazer história. Às vezes você consegue, às vezes não. Então é um privilégio poder estar disputando essa final tão sonhada. Gabriel Milito foi zagueiro da seleção argentina. É treinador há nove anos. Ele foi contratado pelo Atlético em março. Com apenas três jogos, foi campeão mineiro. Único troféu da carreira. Pode se tornar o segundo técnico argentino a conquistar um título nacional no futebol brasileiro? Até hoje, só Carlos Volante conseguiu esse feito. Ganhou a Taça Brasil de 59 com o Bahia. Sim, me interessa, por supuesto, que o equipo pueda ganar. O mais importante pra mim é que o time consiga vencer. O resto não me importa. Os demais não me importam. Aqui na Arena do Atlético, cada vestiário tem uma sala como essa, dedicada aos técnicos. É aqui que eles se preparam antes dos jogos. Uma hora antes da bola rolar, eles recebem a escalação do adversário e tomam as últimas decisões sobre a estratégia de jogo. Milito deve estar curioso pra saber se Felipe Luiz vai promover as voltas de Pulgar e Bruno Henrique, que cumpriram suspensão no primeiro duelo. E o treinador do Flamengo, com dúvidas, se o colega vai fazer mudanças no galo. É provável que Rubens saia pra entrada de Zaratio ou Allan Kardec? Primeiro, respeito máximo pelo Atlético, pelo grande time, finalistas da Libertadores. Tem um grande treinador, joga um grande futebol, sabe muito bem o que fazem, vai ser muito complicado, como eu falei. Estamos muito longe ainda dessa taça, do mesmo jeito que eles também estão. Então, assim, pra mim tá 50-50 e vamos ter que fazer um jogo muito sólido. Primeiro, jogar com muita confiança, jogar com muita valentia. Temos que jogar com muita confiança, com muita coragem, jogar com muita vontade de querer ganhar o jogo. Atacar e defender bem. Porque se só atacarmos e não defendermos bem, não venceremos o jogo. E não defendemos bem, não estaremos em partido. Um dos dois vai ficar com o currículo mais recheado hoje e participar da primeira festa de título na Arena do Galo. Voltamos ao vivo, direto da Cidade do Galo. Inclusive, alguns torcedores já estão chegando por aqui para acompanhar a saída do ônibus com a delegação atleticana, que deve acontecer por volta de uma e meia da tarde, rumo à Arena do Galo, a essa grande final. Falando um pouquinho do técnico Gabriel Milito, o Gabriel Milito, ele chegou ao Galo já conquistando títulos. Um título, na verdade, o título do Campeonato Mineiro. E agora ele vai em busca do primeiro título nacional na carreira. O Milito que já treinou na Argentina, o Estudiantes, o Argentinos Juniors. E vai promover mudanças na escalação. E a gente vai colocar agora o provável atlético que enfrenta o Flamengo hoje com essa mudança do técnico Gabriel Milito. Vamos dar uma olhadinha no campinho. O Everson no gol, até aí tudo certo. Na zaga também, sem surpresas, com o Lianco, o Batalha e o Júnior Alonso. Aí no meio campo, o Alan Franco, o Otávio, o Scarpa ali adiantado pela direita. E aí vem a grande mudança, porque no primeiro jogo, o Milito estava jogando com o Rubens e o Arana, fazendo uma dobradinha pelo lado esquerdo. O Zaratio entra, o Zaratio começa como titular hoje. E com isso, o Zaratio deve jogar um pouquinho mais por dentro. E o Arana, que estava jogando por dentro, com a presença do Rubens, ali na ponta esquerda, volta para a lateral, volta ali um pouco adiantado no ataque do lado esquerdo. E aí completam o time, Hulk e Paulinho, dupla sempre, esperança de gols. Esse deve ser o provável atlético para enfrentar o Flamengo em busca de uma virada histórica. Na Arena do Galo, para onde a gente volta agora, com a Bárbara, o Lages e o craque Ricardinho. Estamos bem acompanhados ou não? Hein, Rafa? Daqui a pouquinho a gente conversa um pouquinho mais sobre o Atlético Mineiro. E estamos aqui ao lado do Ricardinho. Ricardinho, faça as honras. Você é campeão da Copa do Brasil, você pode encostar na taça. É o único, hein? Você pode. Daqui dos três. Pediram para a gente não pegar ela assim, tá? Bom dia, Bárbara. Bom dia, bom dia. Eu acho que até é perigoso. Vamos deixar ela onde está, né? Mas é uma bonita taça. O vencedor vai estar bem servido com essa taça aqui. Muito bonito. Saudades. Saudades. Grandes momentos. 2002, Copa do Brasil, campeão. E vamos falar desse Atlético Mineiro. A Rafa estava trazendo a escalação e a principal mudança deve ser, né? A gente não tem a confirmação. Mas, primeiro, o reposicionamento desse time, né? Porque com a saída do Rubens, o Arana volta a jogar pelo lado esquerdo. E aí o Zarate jogaria um pouquinho mais por dentro. O Atlético tem que ir para cima. Tem que fazer pelo menos dois gols. Então, é por aí, né? É, eu acho que é por aí. Eu acho que primeiro dá liberdade para o Arana pelo lado do campo. Onde ele pode render mais, né? Porque ele foi convocado para a Seleção Brasileira como lateral. E ele é um jogador que do lado pode sim ajudar o Paulinho e o Hulk, né? Tem mais um jogador, de repente, de meio. O Zarate pode ser esse cara. Tem o Allan Kardec que fez o gol na primeira decisão. Mas aí é uma característica mais próxima do Deverson, né? Perfeito. De estar mais à frente. Vamos ver qual vai ser a escolha do Milito. A verdade é que o Atlético precisa atacar. Mas precisa ter um sistema defensivo equilibrado. Porque vai enfrentar um time que ofensivamente também é muito forte. Ricardinho, você está falando que o Atlético precisa de atacar. Precisa marcar pelo menos dois gols. Já tem uma dupla de ataque muito forte, Hulk e Paulinho. Como que o Milito conseguiria deixar esse time ainda mais ofensivo? Bom, primeiro eu acho que o Hulk e o Paulinho, eles rendem bem e são importantes para o Atlético quando eles jogam próximos. Se o Paulinho tiver que sair muito pelo lado, se o Hulk tiver que sair muito ali da área e eles não jogarem próximos, eu acho que o Atlético tem mais dificuldade ofensiva. Com eles jogando mais próximos, eu acho que é muito forte esse ataque do Atlético. Com o Allan Kardec, como vinha jogando o Deverson, eles podem ter uma referência. E aí ajuda na movimentação deles. Eu não sei se vai ser a escolha do Milito. Se não for o Diniz, se for o Zarate, vai ser um jogador de articulação no meio. Que também ajuda na movimentação dos dois, desde que, repito, eles possam atuar mais próximos. Júlia Guimarães tem as informações do Flamengo para a gente. Está na concentração do time e vai trazer detalhes. Júlia, a gente está aqui no papo com o Ricardinho. Então fique à vontade aí, craque. Um beijo para você e bom trabalho. Oi, Babi. Beijo para você também. Bom trabalho por aí na Arena. A gente está aqui na porta do hotel, né? E a Rafa falou sobre a movimentação dos torcedores do Atlético, que está cada vez maior, está aumentando por lá. Aqui é a mesma coisa. Tem muitos torcedores do Flamengo dentro do hotel, que inclusive estão hospedados aqui no mesmo hotel que o Flamengo. Tem uma galera aqui do lado de fora também se posicionando para quando o ônibus for sair do hotel em direção à Arena, o que deve acontecer mais ou menos 1h45 da tarde. A expectativa é muito grande para esse título da Copa do Brasil. O torcedor está satisfeito com o desempenho do time sob o comando do técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz, que até o ano passado era lateral esquerdo do Flamengo, era jogador do Flamengo, aposentou, assumiu o time sub-17 do Flamengo, depois o time sub-20 do Flamengo, inclusive foi campeão mundial da categoria. E desde a saída do Tite, assumiu a equipe principal com contrato até o fim do ano que vem. O jogo de hoje vai ser o nono do Felipe Luiz à frente do Flamengo. Até aqui são cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Ele deve fazer, a gente vem falando aí da provável escalação do Flamengo, ele deve fazer mudanças com os retornos ali do Bruno Henrique e do Pulgar, que estavam suspensos no primeiro jogo. O Pulgar é um jogador importantíssimo ali no meio de campo. E com a volta do Pulgar, ele fica ali ao lado do Everton Araújo, dando mais proteção ali à defesa do Flamengo. O Flamengo que tem essa vantagem de 3x1 construída no primeiro jogo. Então o Pulgar é muito importante no desarme, na marcação, na pressão que o Flamengo faz na saída de bola do adversário. Então é um jogador titular absoluto desse time do Flamengo. A gente preparou também o campinho com a provável escalação. Vamos então ao provável time titular do Flamengo de hoje à tarde contra o Atlético, que tem o Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira são os zagueiros, Alexandro na lateral esquerda, Pulgar e Everton Araújo ali são os dois volantes. Tem também o Arrascaeta ali no meio de campo, mais à frente Gerson, Bruno Henrique e Gabigol, que fez dois gols na primeira partida. Um jogador importantíssimo, decisivo em finais com a camisa do Flamengo. Então vai ser titular novamente hoje. A gente vai para o estúdio agora, saindo aqui do Hotel do Flamengo. Vamos ao estúdio. Lucas, é com você. Um beijão. Obrigado, Júlia. Bom trabalho para você. Hoje é toca e me voe. Vocês viram, né? Vai do estádio para a reportagem, volta para cá. Já, já a gente volta lá na Arena MRV. O Bruno Henrique deve jogar hoje, mas viveu uma semana complicada. Ele é suspeito de ter forçado um cartão no jogo entre Flamengo e Santos pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Isso para beneficiar apostadores. E entre esses apostadores, alguns são familiares do Bruno Henrique. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal. Eram 50 minutos do segundo tempo. O Santos vencia o Flamengo por 2 a 1 em Brasília, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, no dia 1º de novembro. E o soteu do bagunçou. Deu canetão para o Bruno Henrique. Que parte para cima do árbitro, ele vai ser expulso. Ele peitou o árbitro e está expulso para o Henrique. Esse fim de jogo virou notícia um ano depois. O jogador Bruno Henrique do Flamengo é alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público. Ele é suspeito de forçar um cartão para favorecer a família em apostas. E o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, é alvo de investigação da Polícia Federal por manipulação de jogos. Quase dois anos depois da Operação Penalidade Máxima, que expôs um esquema de manipulação envolvendo jogadores e apostadores que lucravam em sites de apostas esportivas, o futebol brasileiro está de volta às páginas policiais. Um dos alvos foi o jogador Bruno Henrique, que estava em casa na Barra da Tijuca quando a polícia bateu a porta logo cedo. Eu tenho a certeza absoluta que isso aí será esclarecido, como é de interesse a todos, de maior interesse ao Flamengo, ao Bruno Henrique e toda a sociedade. E a gente tem plena confiança no Bruno Henrique, que é um cara íntegro e esperamos que isso possa se resolver o antes possível. Bruno Henrique é suspeito de praticar crime contra a certeza do resultado esportivo, previsto na Lei Geral do Esporte. A investigação começou depois de duas entidades internacionais que monitoram apostas esportivas apontarem possível ocorrência de spot fixing. Ou manipulação. O alerta surgiu depois de três operadoras brasileiras relatarem movimento incomum de apostas em cartões para Bruno Henrique naquele Flamengo e Santos de 2023. Um outro fator chamou a atenção. A quantidade de novas contas abertas nas operadoras na véspera da partida. Foram 13, algumas pela mesma pessoa, todas em Belo Horizonte, cidade natal de Bruno Henrique. Essa questão da colaboração das empresas Betis é de extrema importância. Nesse caso específico que nós estamos investigando, a comunicação foi feita por três empresas Betis sérias que estão instaladas no Brasil e que, ao perceber a concentração grande de apostas em determinado evento, fez a comunicação a empresas de integridade. Quando a investigação já havia se iniciado, a Polícia Federal pediu outras informações a essas Betis e as quais responderam prontamente. A unidade de integridade do futebol da CBF avisou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ao Ministério Público e à Polícia Federal. No dia 2 de agosto desse ano, o STJD abriu inquérito. Analisamos esse Flamengo e Santos de 2023. Foi uma partida tensa, principalmente a partir do fim do primeiro tempo, quando o meio campo do Flamengo, Gerson, foi expulso. No segundo tempo, o Bruno Henrique recebeu algumas faltas sem reclamar. Nesse lance, o atacante fez falta e chutou a bola para longe, sem receber cartão pela atitude. O Santos venceu o Flamengo de virada por 2 a 1, com gol da vitória aos 43 do segundo tempo. A expulsão de Bruno Henrique ocorreu nos momentos finais da partida. Na súmula, o árbitro Rafael Klein justificou a expulsão por ter sido ofendido pelo atacante do Flamengo com o dedo em riste. No STJD, a defesa de Bruno Henrique classificou como normal a disputa de bola com Soteudo, e que é possível, inclusive, interpretar que não houve sequer falta naquela jogada. Alegou também que, caso Bruno Henrique tivesse a intenção de receber o cartão, chamaria a atenção a frieza da qual o atleta teria que dispor para aguardar os acréscimos do segundo tempo para perpetrar a ilegalidade pretendida, inclusive correndo o risco de que a partida fosse encerrada antes de ter consumado o ato. No dia 30 de setembro deste ano, o STJD sugeriu o arquivamento do caso, entre outros motivos, pela falta de informações que ligassem os apostadores a Bruno Henrique. Mas não era bem assim. Com o apoio das operadoras e do órgão do Ministério da Fazenda, que fiscaliza prêmios e apostas esportivas, a Polícia Federal e o Ministério Público chegaram aos nomes dos apostadores e as respectivas apostas. E aí surgiu uma grande surpresa. A investigação, a qual a reportagem teve acesso, identificou dois núcleos de apostadores. O primeiro, formado por parentes de Bruno Henrique, o irmão, Vander Nunes Pinto Júnior, a cunhada, Ludmila Araújo Lima, e uma prima, Poliana Ester Nunes Cardoso. Os três fizeram apostas do mesmo valor na véspera da partida em diferentes operadoras. Segundo a investigação, uma forma de aumentar os lucros. O segundo grupo tinha seis apostadores, três com relação de parentesco, e outros três que seguem e são seguidos nas redes sociais pelos envolvidos. Na última terça-feira, 50 policiais e membros do Ministério Público cumpriram 13 mandados de busca e apreensão. Na casa de Bruno Henrique, os policiais apreenderam celulares, computador e documentos do jogador. Nada foi levado do centro de treinamento do Flamengo. Os outros mandados foram cumpridos em Belo Horizonte e na região metropolitana da capital mineira. No mesmo dia da operação, Bruno Henrique viajou com o Flamengo para Belo Horizonte. Na última quarta-feira, foi titular na vitória sobre o Cruzeiro. Na atual fase da investigação, o material apreendido está sendo analisado. A partir da análise desse material, é que a equipe vai definir se o próximo passo será a oitiva desenvolvidos ou se, eventualmente, algum outro passo tem que ser dado na investigação. Com todos os elementos escolhidos, aí sim será o momento de realizar a oitiva desenvolvidos. Com o caso arquivado no STJD, Bruno Henrique inicialmente não corre risco de receber pena administrativa, que prevê a suspensão de até um ano ou mesmo o banimento do esporte, caso fosse considerado culpado. Na esfera cível, a pena para esse tipo de crime é de dois a seis anos de prisão, além de multa. O contrato de Bruno Henrique com o Flamengo vai até 2026 e prevê rescisão unilateral caso o jogador seja considerado culpado. A reportagem procurou a defesa de Bruno Henrique, mas não obteve retorno. Claro que a gente vai acompanhar todo o caso, mas, Ricardinho, como é que fica a cabeça do jogador para um dia tão importante como esse, de decisão, enfim, envolvido nessa investigação? Não é uma situação simples. Ele está convivendo com isso desde a metade da semana, e o início da semana, né? Eu acho que no momento do jogo, é lógico que o jogador procura se concentrar no jogo. Ele tem responsabilidade, afinal, é uma decisão. Agora, enquanto esse processo não terminar, enfim, enquanto não apurarem tudo, ele vai conviver com isso e não é simples, sem dúvida nenhuma, que o que antecede o jogo, o pós-jogo, ele vai ter essa convivência inevitavelmente. Ricardinho, o Bruno é um cara muito importante para o jeito que o Felipe Luiz joga. Um cara que joga com o time para frente, ofensivo. O Flamengo tem uma vantagem gigante, pode perder até de um gol de diferença que ainda levanta a taça. Você acha que o Felipe Luiz vai manter esse estilo ofensivo, mesmo com essa vantagem, jogando na casa do Galo? Eu acho que vai sim. Eu acho que um dos pontos importantes quando você chega numa decisão, é não mudar muito a sua característica, porque foi essa característica que te trouxe até aqui. E no caso do Flamengo, que fez com que o Flamengo abrisse uma vantagem em relação ao Atlético no primeiro jogo. O que você pode fazer, e acho que é o que o Flamengo vai fazer, é ajustar. Então, de repente, vai ter o Gerson um pouquinho mais pelo lado para compor o meio, vai ter o Pulgar, de repente, com o Everton no meio, dando uma proteção maior. Mas vai ter velocidade pelo lado com o Bruno Henrique ou com o Michael, vai ter o Gabriel na frente, o Arrascaeta armando. O Flamengo tem uma forma de jogar. Ele vai, lógico, no início se ajustar um pouquinho por ter uma vantagem e jogar na casa do Atlético. Eu fico pensando sempre quando chega num jogo como esse, que tem uma vantagem para alguém, tudo que envolve o emocional também, né? Porque se o Atlético Mineiro consegue um gol nos primeiros 10 minutos, é outro jogo. E aí é outro ajuste. Então, acho que perder a característica, perder a maneira de jogar saindo para o jogo, não tem o porquê, né, Ricardinho? Acho que durante o jogo você vai entendendo como as coisas vão acontecer e aí você vai ajustando. O famoso jogo fala, né? É, isso aí. Então, mas eu acho que você não mudar a sua essência é importante, mas ajustar, ter humildade para ajustar. E essa questão do emocional, ela serve para os dois lados, né? Porque o Atlético vai ter que começar em cima, o apoio da torcida aqui, a torcida realmente empurra o time. Ele tem uma, vamos dizer assim, um resultado a ter que buscar, mas ao mesmo tempo ter atenção porque joga com o time que ofensivamente também tem muita força. Lucas Gutiérrez... E aí, Obrigado.